Mais de cinco meses depois, o estado de emergência termina esta sexta-feira. Os especialistas consideram que esta é a altura certa para o alívio de restrições. A evolução da pandemia no país levou o Marcel Rebelo de Sousa a colocar um ponto final no estado de emergência em Portugal, que foi decretado pela 15ª vez e termina esta sexta-feira. Numa altura em que o país vai entrar na última fase do plano de desconfinamento, os especialistas consideram que esta é a altura certa para o alívio de restrições. Tendo em conta a evolução pandémica que estamos a assistir, a diminuição do número de casos, ao facto do índice de RT estar abaixo de 1 e, portanto, estamos a cumprir com os critérios que o Governo definiu para dar os próximos passos de desconfinamento, pois estão reunidas as condições técnicas para ser dado. Claro que este passo não pode ser dado sozinho, tem que ser acompanhado de outras medidas de implementação de testes, de rastreio, de acompanhamento, vigilância apertada dos locais onde há o aumento de casos e sabemos que há um ou outro sítio no continente que ainda necessitam de uma vigilância mais apertada, para evitar que esses locais possam alastrar para o resto do continente. Já em relação ao verão que se aproxima, Gustavo Tato Borges acredita que o cenário não será muito diferente daquele que se viveu no ano passado. Eu penso que este verão será mais ou menos a linha de conta com o que foi o anterior, por várias razões, porque temos uma parte da população a mais frágil já vacinada e, portanto, aqueles que são a maior preocupação de que possam ter doença grave estão mais protegidos, pelo facto da situação epidemiológica estar de facto a diminuir no país e isto permite-nos ter uma folga maior para aquilo que são este verão que vai a continuar e, portanto, há aqui um equilíbrio de forças, diria eu, que permite prever um verão relativamente semelhante àquilo que foi o verão do ano passado, ainda sem eventos de massa, ainda sem grandes concertos e coisas do género. O vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública diz que o regresso à normalidade poderá acontecer em setembro. Tudo o que nós temos visto em termos de previsões e em termos de planos apontam para que setembro seja o mês em que podemos ter, de facto, esse retomar calmo e ponderado da normalidade. Quanto ao surgimento de novas variantes que podem eventualmente obrigar o país a dar alguns passos atrás no alívio de restrições, Gustavo Tato Borges desvaloriza. Para o médico, o vírus vai ter sempre mutações novas e o mais importante é tentar controlar a entrada destas no país, de forma a minimizar o impacto que possam ter no futuro. Legenda Adriana Zanotto